Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, Street Alanius. Exatamente, eu tô aqui com meu querido Alanius, o cara da rua, porque nós temos que falar aí, novamente, de Street Fighter aqui no canal, rapaz. Jogo de luta é com nós mesmo, nós estamos trazendo é tudo pra vocês. Por que, meus amigos, na próxima semana, mais especificamente no dia 11 de fevereiro aí, nós teremos novidades de Street Fighter V, cara. Então, nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai trazer pra vocês mostrar o tweet que eles colocaram ali, resgatar novamente aquele roadmap que eles mostraram no anúncio da Season 5, que no caso vai ser a última do Street Fighter V. E a gente comentar um pouco a respeito disso também, porque, pelo jeito, nós teremos ali muitas novidades legais aparecendo nesse evento. Mas, antes de continuar, enquanto o Alanius tá ali se recuperando do seu falecimento precoce no vídeo, Se você curte o nosso trampo aqui no Melua, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Então, ativem aí o sininho com todas as notificações, se inscrevam e deixem o like pra gente poder arrecadar uma graninha aí pro nosso querido Alanius não falecer no futuro próximo, entendeu? Porque tá sem estoque de almas, o negócio tá complicado. Isso aí vai virar print no grupo do Telegram. Vai virar print no grupo do Telegram, com certeza. As galera do grupo do Telegram que tá assistindo esse vídeo aí, ó, mas é isso aí, galera, ó, brincadeiras à parte, meu querido Alanius. Vamos lá falar de Street Fighter V, cara, que é muito da hora aí, tá vindo novidades, Season 5 chegando com tudo. Eu vou trocar a minha tela aqui pra que a galera possa ver, ó. Estamos aqui com o tweet recente do perfil oficial de Street Fighter aí, ó, deles falando que na próxima semana, ó, dia 11 de fevereiro de 2021, às 9 da manhã, PST, que convertido pro horário brasileiro dá mais ou menos ali umas 14 horas, né, no caso aqui, 2 horas da tarde, eles vão trazer novidades, ó, Winter Update aqui sobre o game. E a gente tava vendo um pouco mais de detalhes acerca desse tweet aqui no site Event Hubs, eles falando que além do Dan que eles devem trazer aí, fazer um showcase mais completo do personagem, porque eles já mostraram um pouco do gameplay dele anteriormente, no ano passado aí. Mas não foi uma coisa, assim, muito robusta, com combos e tudo mais, sabe? Agora eles devem fazer um showcase completo do personagem, né, Alanius? E dizem, dizem que é bem possível que vejamos ali um teaser, ou até mesmo um pouquinho do gameplay já, da nossa querida Rosie, olha só, hein? Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar o Dan. O Dan é um personagem que, cara, eu não sei porquê que ficou tanto tempo assim fora do roster, apesar dele ser um alívio cômico e tal, é um personagem que bastante gente gosta, e eu gosto bastante do Dan, eu sempre joguei bastante com ele. E eu quero ver como é que vai ficar a Rosie também, cara. Espero que eles mostrem alguma coisa. A Rosie é um personagem que é muito bom, né? Eu já vi Justin Wong jogando com o Rosie no City Fighter Alpha aí. Tô curioso pra saber que tipo de mecânica que eles vão colocar nela ali, porque ela devolve projétil, absorve projétil, tem antiaérea, faz tudo. Pois é, cara. Eu acho que já tá na hora, na verdade, deles mostrarem um pouco da personagem pra gente, porque assim, eles vão fazer esse showcase do Dan. De acordo com o Roadmap, se a gente tiver interpretado certo, ele deveria sair, eu acho, no inverno de 2020, uma coisa do gênero. E eu acho que após essa demonstração que eles devem fazer um pouco mais robusta do personagem, acho que uma semana, uma semana e meia, talvez duas, eles já devem trazê-lo pro Street Fighter 5 pra gente, entendeu? Que eu acredito que ele já deve tá bem completinho já, pronto pra poder ser incluído no roster, pra galera se divertir com o personagem. Daí é o momento deles começarem já, tipo, pô, vamos preparar o terreno aqui, né, pra nossa querida Rose, já vamos mostrar um pouco mais, pra deixar a galera já no hype, pra poder ver mais da personagem. Só que assim, além disso, né, Alanios, nós temos mais alguns detalhes que precisamos comentar aqui, que é o seguinte, aqui eles não falam nada da Rose, esse negócio dela aí a gente tá especulando um pouco, com base até mesmo na notícia que a gente viu lá no Event Hubs, que faz todo sentido, sabe, pra gente, eles mostrarem a Rose. Mas, aqui eles comentam, ó, que eles vão reunir lá, ó, o diretor Shigeno-san, junto com outro diretor, que é o Nakayama-san e o produtor Matsumoto-san, pra poder falar ali, ó, de balanceamentos, mudanças no balanceamento do jogo, e mecânicas também, que eles estão trabalhando ali pro Street Fighter 5. E eles comentam aqui, Alanios, mecânicas no plural, cara. Isso é uma coisa interessante, porque assim, falando dos balanceamentos primeiro, eu não lembro, vocês podem me corrigir, de algum evento que eles tenham feito pra poder discutir balanceamento do Street Fighter 5. Eu acho que simplesmente sempre foi assim, eles lançam um patch ali, aí tem um patch notes pra gente poder ler e entender ali quais foram os balanceamentos. Dessa vez, não, eles vão fazer um evento pra isso, além de apresentar essas novas mecânicas. Aí eu fico pensando também, né, Alanios, será que vão ser mais de uma mecânica nova, ou vai ser, tipo assim, uma mecânica nova, e eles vão pegar alguma mecânica existente e vão modificá-la? Eu fico pensando no que que dá pra adicionar, porque a gente tem dois V-Trigger, tem V-Skill, e V-Skill que muda de acordo com o V-Trigger. E você fala, mano, o que que os caras vão trazer agora? Vão voltar com o Head Parry do Street Fighter 4, tá ligado? Porque é o que falta, né? É os parrys que tinha no Street Fighter 3, o parry que tinha no Street Fighter 3. Nossa, se voltar com o parry do Street Fighter 3, acho que eu vou virar 3 backflip aqui, de empolgação. Mas a gente pensa no que veio até agora, no que foi feito no passado do Street Fighter, e tenta saber o que de lá eles podem trazer de volta, mas tem coisas novas que eles podem inventar, e aí em cima do que pode inventar, e eu não faço a mínima ideia do que caberia dentro do Street Fighter. Porque ele é um jogo que é tão sólido, qualquer coisa que você tenta pensar, foge um pouco, sabe, da proposta apresentada até então. Os caras realmente são muito bons, assim, pra conseguir criar coisas novas e não mudar a característica do jogo, sabe? Uma coisa que eu penso a respeito dessa questão das mecânicas que eles comentaram aqui, entendeu? Eu acho que eles podem, de fato, adicionar, tipo, uma mecânica nova e mexer em alguma já existente, de repente balanceá-la de algum jeito. Da forma que eles colocaram aqui no plural, fica bem subjetivo. Não tem como a gente interpretar de fato e falar, tipo, não, é isso aqui. Não tem jeito, sabe? A gente tem que esperar pra poder ver mesmo. Mas eu até penso o seguinte, cara. Pode ser que eles estejam colocando no Street Fighter 5 alguma mecânica que eles tinham programado, por exemplo, pro Street Fighter 6, que a gente sabe muito bem que eles tiveram que criar essa Season 5 justamente porque eles não conseguiriam deixar o 6 num estágio tão avançado por conta até mesmo da pandemia, os problemas que teve lá dentro da capa, que a gente sabe também, com o Yoshinoriono, infelizmente. Pode ser algo nesse sentido também, alguma mecânica ali que eles iriam trazer pro 6, eles vão colocar no 5 e depois aprimorá-la pro 6. Ou então já apresentá-la agora para os jogadores, incluí-la no 6 e trazer mais alguma coisa nova lá também. Na questão de balanceamento, eu penso o que precisa melhorar no jogo. Então, a gente tem ali os normals que é muito horrível você ver o pé do cara em cima do pé do outro e o golpe não acerta. Então, dá uma melhorada em alguns hitpacks ali dos personagens. Eu acredito que tenha bastante coisa para balancear. Eu fico querendo saber no que eles vão mexer, se eles vão piorar alguma coisa, se eles vão melhorar aquilo que a galera está reclamando que está ruim. Eu espero que eles tratem, na verdade, a causa dos problemas e não só os sintomas. E a gente já comentou a respeito disso. A gente que está jogando, a gente vê um problema, mas a nossa perspectiva, o que a gente vê de problema, é só um sintoma de alguma coisa mais profunda na mecânica. Então, eles que devem gastar bastante tempo ali fazendo essa análise profunda da mecânica para tratar quais são os reais problemas que tem ali e deixar o jogo cada vez mais satisfatório. e, por favor, melhore esse netcode, filho. Nossa, isso é uma coisa que eu vejo muita gente reclamando na internet que realmente precisa melhorar, cara. E aí, cara, para a gente poder finalizar aqui rapidão, Alanis, ó, mudando minha tela novamente para a galera ver, a gente tem aqui, resgatamos o roadmap que eles apresentaram lá para a gente no anúncio da Season 5 mostrando aqui para a gente, ó, nosso querido Dan, a Rose, que vai ser a próxima personagem que provavelmente deve aparecer nesse showcase na semana que vem, o Oro e a Akira Kazama também. E as suas respectivas, digamos, datas, né, ou períodos que eles serão lançados para a gente. No caso do Dan aqui, a gente tem mostrando o inverno de 2020. Só para vocês terem em mente também que essas datas das estações do ano deles são diferentes das nossas, tá? Só para deixar bem claro, é. E a gente tem aqui a Rose aparecendo na primavera, o Oro e a Akira no verão de 2021 deles lá. E no outono viria aí mais um personagem que eles ainda não anunciaram, cara. Então a gente tem bastante conteúdo aí para poder vir de Street Fighter e terá ainda esse ano. E eu fico curioso para poder saber quando é que eles vão mostrar esse novo personagem aqui para a gente que está... A câmera do Alanis está em cima, mas você sabe que aqui é um quadradinho de novo personagem. Se vocês estão curiosos, é um quadradinho cinza com uma interrogação. Eu estou muito ansioso pela Akira. A Akira é a personagem do Real School, personagem que tem muito para adicionar dentro do jogo e vai sair lá do meio para o final do ano. Mas enfim, dá para esperar, né? A gente vai jogando, vai testando as mecânicas novas, até lá. É, e uma coisa que é interessante nesse roadmap aqui também, que foi um dos motivos do Tetraga, é o seguinte, ó. Aqui, ó, fala que no Winter, que seria o inverno, junto com o Dan, suas quatro roupas, um estágio novo e tudo mais, e outras roupas que virão para ele aí, né? Nós temos aqui também, Alanis, sendo mencionado, ó, uma nova mecânica de batalha e um novo balanceamento de batalha. Aqui não fala no plural igual eles estão falando lá naquele tweet. Então, pode ser que o planejamento era isso, mas, com o passar do tempo aí, o desenvolvimento e tudo mais, eles pensaram, hum, vamos adicionar uma coisa a mais? Vamos colocar mais um tempero? Para não se surpreender negativamente, deve se ater ao singular. mecânica de batalha e balanceamento, né? E aí a mecânica é mais fácil de pensar no que pode ser. Aí eu chuto que vem um parry, o head parry lá, o parry normal do Street Fighter 4, lá, que ele se aperta dois medias, ele segura o golpe e bate, certo? E é interessante notar que aqui, ó, no último personagem, no outono de 2021, tem mais um balanceamento de batalha. Previsto. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que está assistindo agora, quais são as suas expectativas para esse evento que vai rolar na semana que vem. Com certeza nós vamos fazer uma cobertura desse evento aí para vocês. A gente não deve conseguir fazer live que vai ser no meio da tarde da quinta-feira, então tanto eu quanto o Alanis vamos estar trabalhando. Acho que no máximo a gente consegue lançar um vídeo rápido para vocês com esse evento, sabe? Tipo, ele acontece ali, eu provavelmente devo conseguir ver, o Alanis deve estar trabalhando na escola, daí eu faço um react, alguma coisa assim, e depois a gente faz um vídeo de repente destrinchando um pouco mais, comentando o que vem a seguir. Mas deixem aqui embaixo as opiniões de cada um de vocês, a gente vai adorar ver. E não se esqueça o nome e deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seu Deus, uma olhada para o pão esquerdo e direito de cada um de vocês, até mais... Fumos!